Oi Bob Guerreiro, estou aqui com o Gol G5 Gente, esses carros costumam apresentar um problema muito sério Que é vazamento no cavalo de água Que é essa peça aqui, tá vendo? Essa peça aqui Geralmente, se você não tiver cuidado, o dono do carro Ele queima a junta do cabeçote Porque esse sistema é muito frágil Então, essa dica é muito importante Outra dica muito importante Esse painel frontal aqui, ele é muito frágil Qualquer pancada, qualquer lesão Esse eletroventilador, ele vem pra cá Encostando no catalisador Quando ele encosta no catalisador, ele trava Quando ele trava, aí o carro também esquenta E pode gerar esse problema de queimar a junta do cabeçote Quando ele, o sinal que ele tá indo pra lá É sinal que quando o para-choque começa a abrir Que está dessa forma, tá vendo? Aí acontece a merda Então vai mais uma dica da oficina mecânica Bob Guerreiro Se inscreva no meu canal no Youtube E deixa seu like, dá seu joinha E mete o dedo sem pena Um abraço